Neste momento o prefeito de Caxias, Fábio Gentilho, faz a entrega de algumas medalhas junto com a diretora do SAMU, Rita Paz, para os alunos da escola José Castro que estão também se formando aqui no projeto SAMUZIN. Vamos ver ali, tem mais medalhas para serem entregues. A Caxias, Fábio Gentilho, faz a entrega de algumas medalhas. E aqui ó, fazer um registro de todos aqui. Obrigado, obrigado. Você conseguiu seu caldo? Ah, não se despediu. Faça, faça mais, faça mais, faça mais, faça, faça, faça. Aqui ó, olhando aqui. Agora...